E aí pessoal, já estou aqui no estúdio da rádio 9 de julho, olha aqui ó Gente, vocês não tem noção né? Olha só a mesa de operação de um programa de rádio, olha que bacana Você está em casa né, ouvindo a rádio, não sabe, olha quem está aqui também, a Neuza que vai estar com a gente no programa Daqui a pouco vem o operador da mesa de som, de áudio E hoje tem um cantor que vai estar aqui com a gente na rádio também Ele já está aquecendo a voz ali, olha que bacana Olha a equipe chegando Esqueci seu nome irmão O Ronaldo Vem Ronaldo Olha o pessoal da rádio já está chegando e aqui ó Eu vou entrar quietinho aqui porque o rapaz está ensaído Brincadeira para todo mundo lá Tem aqui o nosso cantor, tem o mascote também que veio hoje ó Tem o rapazinho também aqui ó, Cris Soares Júnior Cris Soares Júnior E aqui a apresentadora, a Patrícia Oi gente, tudo bem? Bem-vindos Ao vivo daqui a pouco hein